Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Espero que sim, eu estou muito bem, graças a Deus. Estou super, hiper feliz. Coloquei lá na nossa comunidade, tá, pessoal? Ontem chegamos aos 16K. Nossa, que felicidade! Então tá lá a minha gratidão, primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês que de alguma forma me ajudam todos os dias a manter o meu canal em ativa, a fazer cada dia, procurar, pelo menos eu procuro fazer um trabalho melhor para vocês, por vocês, tá? Então, gente, só gratidão. Apesar de tudo, mas Deus sempre está conosco, Deus sempre está na frente de tudo na minha vida e Deus me deu mais esta bênção que foi chegar aos 16K e eu estou super feliz e muito, muito agradecida, primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês, tá, meus amores? Muito obrigado e vamos seguir em frente, cada dia mais em frente, porque ninguém é caranguejo para andar para trás, né, gente? Então vamos, que vamos rumo aos 17K e eu tenho fé que em breve chegaremos lá e vamos subindo, subindo, subindo sempre, porque quem trabalha Deus ajuda, não é isso, gente? Mas vamos ao nosso trabalho de hoje e o meu trabalho de hoje, já que eu amo, eu sou uma pessoa que amo, adoro pegar gancho, é, eu sou uma gancheira de primeira linha, então eu vou pegar o gancho com autorização do dono do canal, né, porque ele mesmo falou que não tem problema de pegar em gancho no conteúdo dele desde que dei os créditos a ele e é muito mais, e é muito justo, né, gente? Então vou pegar mais um gancho porque o meu canal está crescendo, ele chegou a 16K porque eu gosto muito de pegar gancho, eu sou uma gancheira de primeira linha, então mais gancho para poder chegar aos 17K, né, gente? Vamos ficar pegando gancho aí porque é pegando gancho que a gente sobe, pelo menos eu estou subindo com gancho, então vamos embora. Então vou pegar gancho no canal de quem? Do nosso colega, o meu colega, né, de plataforma, que é o Brasil Portugal, que mais uma vez, gente, pasmem vocês, traz mais denúncias sobre pessoas lá de Rainha Isabel, ele falou de outras famílias também, mas hoje, precisamente, ele falou, ontem foi do Escolatino e hoje foi da Vânia dos Salgados, é, gente, ele mostrou por a mais ver, porque é que nem ele falou, né, uma coisa é você saber das coisas, falar, mas não provar, ele disse que está falando e está provando, e ele mostra mesmo lá esse portal da transparência, eu já conheci esse portal da transparência, mas eu nunca mexi nesse portal, eu não sabia como é que se usava, não sabia como fazer a denúncia, não vou mentir para vocês, aprendi com o Brasil Portugal, ele ensinou direitinho e é muito fácil de você entrar, tá, no portal da transparência e você fazer a denúncia, porque como está escrito lá no portal, nós somos fiscais, né, gente, do governo, do nosso dinheiro, porque tudo ali é pago com o nosso dinheiro, não tem nenhum político, nem ninguém na vida, que tire dinheiro do seu bolso para fazer caridade para ninguém, tá, são dinheiro dos nossos impostos, que são revertidos, tá, em prol dos mais necessitados, mas o que nós estamos vendo aqui é que não é bem assim, né, que os mais necessitados não estão conseguindo receber o auxílio e quem não precisa, quem são ricos fazendeiros, pessoas de, que tem um poder aquisitivo muito bom, não consegue, é, consegue, e quem precisa não consegue, aí é bem complicado, porque é que essas pessoas que não precisam conseguem e aquelas que precisam realmente, que são as pessoas que vivem na extrema pobreza, não conseguem, gente, por que será, né, gente? Então é muito bom a gente saber como a gente reivindicar os nossos direitos, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu não vou denunciar não, porque não vai dar em nada, até eu já pensei assim muitas vezes, não vou mentir, mas depois eu paro e penso, gente, se cada um fizer a sua parte, a gente tem que conseguir melhorar o nosso, o nosso país, né, gente, deixar de, pelo menos, combater um pouco as injustiças, então quem puder e quiser, quem não souber, vai lá no, no vídeo do Brasil Portugal e ensina direitinho, eu já aprendi, tá, já tô fazendo a minha parte para quem entra nos meus comentários, dizendo, e por que que você não denuncia? Eu já estou fazendo isso, eu aprendi direitinho a lição aí que o Brasil Portugal nos ensinou e eu estou fazendo a minha parte, vamos vocês também fazer a de vocês, se vai dar algum resultado, eu não sei, você não sabe, mas a gente, pelo menos, tem a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte e não estamos fazendo nada de errado, tem gente que fica até receoso de fazer uma denúncia, achando que tá fazendo alguma coisa errada, não, gente, nós estamos fazendo certo, quem está fazendo errado são essas pessoas de mau caráter que ganham dinheiro, que não necessitam, tirando da boca de quem precisa, tá, coloque isso na cabeça, você que denunciar não está fazendo nada de errado, tá, estamos fazendo o certo, mas vamos lá, o Brasil Portugal mostrou até o nome, né, verdadeiro da Vânia dos Salgados, porque isso aí não é nada demais, que ninguém é obrigado a colocar o seu próprio nome de batismo aqui como nome do seu canal, isso aí tudo bem, cada um bota o nome que quer no seu canal, é, só que ele puxou o nome pelo nome, aí sai tudo da pessoa, né, teve até um probleminha aí, é, de algumas pessoas, é, ficarem sem saber como é que funciona, né, é, o portal da transferência, mas o Brasil Portugal tirou as dúvidas das pessoas que não, não sabiam, eu sabia entrar tudo no portal, mas eu nunca, nunca, mexi em nada no portal, porque eu nem sabia que poderia, assim, denunciar, fazer tudo direitinho como tem que ser, mas do momento que eu aprendi, agora eu vou fazer jus, né, aos meus direitos, eu espero que vocês também todos façam, é jus aos seus direitos, né, isso quem quer, né, gente, que ninguém pode obrigar ninguém a nada, mas o fazer o certo é muito bom, e vamos lá, aí, aí eu comecei a analisar, né, a denúncia do Brasil Portugal referente à Vânia dos Salgados, todos nós sabemos que a Vânia dos Salgados nunca foi rica, né, ela nunca teve uma condição financeira boa, ela já foi extremamente pobre, todo mundo sabe disso, passou muitas necessidades na vida, isso é fato, ninguém vai dizer o contrário, só que há muitos anos, né, faz muitos anos já que ela tem canal e que Deus abençoou tanto ela, né, e ela subiu, cresceu e começou a ganhar muito dinheiro e melhorar de vida, tanto a vida dela acomodar a família dela, então não entra na minha cabeça, como é que uma pessoa que já foi extremamente pobre e hoje não é mais, sabe o quanto é difícil ter um pão na sua mesa para comer e para dar ao seu filho, e ela passou por tudo isso, e como é que ela passando por tudo isso, depois que ela consegue as bênçãos de não mais precisar de sair da extrema pobreza, como ela saiu, ela tem a capacidade de continuar ganhando um dinheiro que ela não precisa, que não é direito dela ter mais esse dinheiro, porque ela recebeu quando ela começou a receber, isso aí é fato, a gente sabe, ela precisava, ela tinha uma penca de filhos e vivia com não passando necessidade, não é verdade? Aí tudo bem, ela era realmente extremamente pobre, mas hoje, e hoje que eu falo, ela tem uns anos para cá, não é mais, se ela fosse uma mulher de caráter, uma mulher de uma boa índole, sabe, uma mulher que tivesse uma consciência, pelo menos, era para ela ter feito o seguinte, a partir do momento que o canal dela cresceu, que ela começou a ganhar muito dinheiro, ela ia lá no CRAS, ou sei lá, qual é o órgão, né, lá de Rainha Isabel, de Bom Conselho, que se procura para se fazer esse cadastro, prefeitura, sei lá, o que, cada cidade tem o seu órgão, chegando lá, ela ia pedir para sair do cadastro, tirar, cancelar a inscrição dela, para receber os auxílios que ela recebe, porque ela não precisa mais, então ela daria chance a outras famílias entrarem, porque tem muitas famílias que estão fora, porque não tem mais como entrar, porque as vagas que poderiam ter, separar essas pessoas carentes, já estão ocupadas por quem não precisa, como o Colatino, e vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que 95% de quem tem canais, tá gente, quem não tem canal, não posso falar que eu não conheço, mas quem tem canais de Rainha Isabel, por exemplo, ganham o Bolsa Família e todos os benefícios que o governo tenha para oferecer a quem vive na extrema pobreza, todos eles recebem, sem exceção, inclusive casais novos que casaram há pouco tempo, como a Morena e o João Paulo, recebem, viu gente, não sei como eles conseguiram, porque nem filhos eles têm, né, mas recebem, pode ter certeza disso, então, são todos recebem, o que é que eles fazem? Guardam o dinheiro, né, deles, do YouTube, o bom salário, que cada um deles ganha todos os meses, porque você dá essa condição a eles, aí eles vão usar o dinheiro que recebe dos benefícios, porque não são um benefício só, cada um que ganha dois, três benefícios, o Brasil e Portugal estão aí mostrando, porque gente, o auxílio emergencial, eu fico até calada, sabe por quê? Porque foi numa época de pandemia, então, muita gente, mesmo tendo condições um pouco boa de vida, ficou parado, quem tinha comércio teve que fechar, né, por causa dos lockdowns, então, até ainda, né, se entende que algumas pessoas tivessem recebido, eu mesmo recebi o auxílio emergencial só a primeira vez, porque houve dois auxílios emergencial, né, o primeiro eu recebi, que foi aquelas quatro parcelas, se eu não me engano, de 600 reais, mas a segunda eu já não recebi, por quê? Porque eles colocaram por família uma pessoa só para receber, se eu não me engano, foi dessa forma, então, quem recebeu o segundo já não fui eu, foi meu marido, eu não tive direito, porque cada família, um membro teria direito para receber o auxílio emergencial da segunda vez que eles pagaram, tá, o governo pagou, a primeira eu recebi, mas a segunda já não, porque mudou, né, então, enfim, então, se você que cresceu, Vânia, que passou por tanta necessidade na vida, que você sabe quanto é ruim você acordar de manhã e você não ter um pão para dar um filho, você ver um filho chorando, querendo comer e não ter, né, você sabe muito bem o que é isso, e você ter a coragem de depois de tantas bênçãos que Deus lhe deu, você crescer, você hoje tem uma bela casa, tudo que você ganhou, nada foi, porque você trabalhou com muita gente, diz que você é uma mulher guerreira, trabalha dele, mas você não tem nada na sua casa, nem a casa, nem o chão, é pelo suor do seu trabalho, foi tudo doação, mas tudo bem, quem doou, porque quis doar, achou que você merecia, e doou, estou aqui criticando, só estou relembrando que as bênçãos que você teve, e essas mesmas bênçãos você não deu para outras pessoas, que era o que você deveria ter feito, você foi tão abençoada, mulher, continua sendo tão abençoada, e você por que não abençoa? Porque quando a gente recebe bênção, no certo nós compartilharmos a bênção com outras pessoas, abençoar outras pessoas também, e o que é que você fez? Nada, você simplesmente ficou caladinha, continuou recebendo as bênçãos, continuou melhorando de vida, e continuou recebendo todos os benefícios que você não tinha mais direito de receber, e ainda tem quem diga que você é uma mulher perfeita, que ainda lhe idolatram, que você é uma mulher guerreira, trabalha dele, que você vive do suor do seu trabalho, eu não sei como é que vocês conseguem dormir à noite, gente, pode crer, porque é uma fartura, todo mundo vê aí, a fartura em que a Vânia dos Salgados vive, e tantas outras pessoas lá de Raim Isabel que hoje vivem por conta do YouTube, porque antes do YouTube existir lá em Raim Isabel, eles tinham uma vida muito sacrificada, só os ricos mesmo é que tinham condições de viver bem, e essas pessoas que hoje, muitos deles estão ricos, ou vivendo muito bem de vida, viviam na extrema pobreza, como a Vânia dos Salgados, então ela começou a receber o que merecia, o que precisava, era o direito dela, mas depois que ela melhorou de vida, se ela fosse uma pessoa de um bom caráter, de uma boa índole, ela ia no órgão competente, chegando lá e mostrando que não precisava, não preciso mais, estou ganhando muito bem, graças a Deus, Deus me abençoou, e eu quero retirar a minha inscrição para que o governo possa colocar no meu lugar para pessoas que precisam, como um dia eu precisei tanto, era assim que você deveria ter agido, Vânia dos Salgados, com essa dignidade, e com este amor ao próximo, com essa empatia que você não teve, e tantos outros lá na Raim Isabel também, e fora da Raim Isabel, que eu não penso que é só em Raim Isabel não, aqui fora da plataforma também, eu conheço pessoas que recebem, agora eu estou sabendo como é que denuncia, e eu vou fazer isso com pessoas que eu conheço aqui fora, que não precisa, eu tenho como provar que eles não precisam, e recebe, e eu vou lá e vou denunciar, porque como está escrito lá no portal da transparência, nós somos fiscais do governo que usam o nosso próprio dinheiro para dar boa vida a esse bando de pilantras, que não precisa, e estou aí surrupiando o dinheiro de quem precisa, tirando o pão da boca de muitas crianças, tá, eu agora aprendi a como ir atrás dos meus direitos, e pode ter certeza que eu vou, isso é um absurdo, um bando de corruptos, de gente sem caráter, tirando o pão da boca de tantas pessoas que realmente precisam, que choram todos os dias porque não tem o que dar de comer a seus filhos, enquanto eles com as mesas fartas e as contas bancárias gordas, né, aí todo mundo rindo da cara um do outro, qualquer dia assim, bando de babaca, estão pensando que eu estou precisando, eu estou aqui, é cheio de dinheiro, mas um dia a conta chega, tá, porque a lei do retorno existe, e não é vocês que vão ficar fora dela não, tá, está começando agora, então é isso aí gente, parabeniza aí o trabalho do Brasil e Portugal, porque foi ele que trouxe essa denúncia com provas, né, é aquilo que eu digo, falar, até papagaio fala, palavras o vento leva, o que eu acho correto é o que o Brasil e Portugal está fazendo, falando e provando, né, mostrando nome por nome, todos os auxílios que já receberam, que continuam recebendo, isso é o certo, porque aí você vai em cima da verdade, e aí a gente vai fazer o quê? Fazer a nossa parte, vai lá e denuncia, muita gente acha que não adianta, ah, não vai dar em nada, Ana, isso aí não vai dar em nada, eles têm costas quentes, costas largas, gente, não importa, vamos fazer a nossa parte, porque não é possível que com muitas denúncias, não é, o governo vai continuar de olhos vendados e não vai tomar nenhuma providência, porque aí já é demais, agora se ninguém denuncia, né, porque o mal do brasileiro é isso, o mal do brasileiro é achar, ah, não vou fazer não, porque não vai adiantar nada, ah, não vou fazer não, isso não, porque não adianta, porque vai ficar tudo a mesma coisa, não gente, vamos continuar lutando pelos nossos direitos, vamos começar a aprender, né, a procurar e achar os nossos direitos, não vamos ficar nessa de, ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque não vai adiantar, não, um dia, um dia a conta chega para essas pessoas hipócritas e mau caráter que estão tirando o proveito das pessoas que realmente necessitam e não estão tendo esse direito, porque, gente, não custa você ser tão abençoada como a venda do salgado foi, passar, meu Deus do céu, pela extrema pobreza, isso é que eu nem tenho na minha cabeça como ela passou, saber o quanto dói não ter o que dar de comer aos filhos e ela continuar recebendo um dinheiro que não precisa, não abençoou outras pessoas, não retribuiu as bênçãos que recebeu de Deus, como é que pode, que caráter é esse, que capacidade essa pessoa tem, e eu ainda acho que vai ter gente que ainda vai defender, viu, ainda vai ter gente que vai defender, infelizmente, tem muita gente que não aceita quando a pessoa que eles idolatram, é, descoberta que não é aquela perfeição de gente como eles pensam, né, é impressionante, mas o importante é que a verdade está aí, quem quiser acreditar, muito bem, quem não quiser, quem quiser continuar com a venda nos olhos, é um direito que cada um tem, né, gente, mas as provas que o Vanderlei trouxe, nossa, não tem como não acreditar, né, o Brasil-Portugal, tá, gente, que o nome dele é Vanderlei, então é isso, parabéns pelo trabalho, viu, Brasil-Portugal, você realmente está matando a cobra e mostrando o pau como deve ser, então é isso, gente, um grande beijo, eu espero vocês logo mais, tá bom, beijão a todos, tchau! Tchau!